Eu sou o Senhor vivo como é, quando a minha vida Eu sou o Senhor vivo como é, quando a minha vida Eu sou o Senhor vivo como é, quando a minha vida Eu sou o Senhor vivo como é, quando a minha vida Eu sou o Senhor vivo como é, quando a minha vida Eu sou o Senhor vivo como é, quando a minha vida Eu sou o meu pai, que eu sei o meu pai Sou o meu pai, que eu quero ter o meu pai Eu sou o meu pai Amém. 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 Jesus amém Amém. 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 Diz fome louêli, fome louêli. Fome louêli, honorel, exanté. Ma bon chance peut dire ça encore. Simba ta chante. Simba ta chante. Entrez-vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501